Jair Bolsonaro está em Moscouvo para um encontro com Vladimir Putin nesta quarta-feira. O presidente brasileiro, que chegou no dia anterior, é esperado pelo homólogo russo para discutir as relações comerciais entre os dois países. O primeiro compromisso de Bolsonaro decorreu esta manhã, com o depósito de uma crua de flores com as cores da bandeira brasileira no túmulo do soldado desconhecido. A reunião com Putin está agendada para a tarde. Para serem recebidos no Kremlin, o chefe de Estado brasileiro e a comitiva foram sujeitos a cinco testes à Covid-19. O último, realizado durante a manhã, horas antes do encontro, determinam os moldes da reunião. Caso Bolsonaro esteja infectado, deverá reunir-se com Putin na mesa de seis metros de comprimento, onde Emmanuel Macron e Olaf Scholz foram recebidos após terem recusado testar-se. As críticas ao momento em que esta viagem é feita não se fizeram esperar. O presidente do Brasil está a ser acusado por alguns analistas políticos de falta de neutralidade. Depois da Rússia, Bolsonaro segue esta quinta-feira para a Hungria, onde se vai encontrar com Viktor Orbán sem qualquer passagem pela Ucrânia. É uma alegria receber o Sr. Presidente. E espero que o nosso encontro seja produzido. é muito importante, porque o Brasil é o principal parceiro nosso, parceiro comercial na região da América Latina. Bem-vindo. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Eu estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia. Nós temos muito a colaborar em várias áreas. Nós temos uma boa perspectiva para a colaboração em diferentes áreas. Defesa, petróleo e gás. Eu tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui dá um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais. E eu acredito, que esse meu visito em Moscou é um signo para o mundo todo o mundo, que nossos dois-semos relacionados têm uma boa perspectiva para a Rússia. Eu agradeço seu ato e concedo o indulto a um brasileiro, que estava na Rússia até o ano passado. Eu agradeço o seu gesto, por a promulga do brasileiro brasileiro no ano passado. Estamos à disposição. E tenho certeza que esse encontro será muito produtivo para os nossos povos. Música 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 Música